E aí, DJ Chush! Vai! 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 Aí, minha família! Já estamos chegando aqui no nosso compromisso, família. Falta 4,8 km, 15 minutos. Estamos chegando no bagulho. E aí, DJ? Você acha que vai dar bom? Mano, eu acho que vai dar excelente, tá ligado? Porque eu vim já trajado, entendeu? E ela já tá no meio que no pique também, tá ligado? Tá ansioso? É o estilo dele, né? Como assim? É, eu não sei, tá ligado? O cara vai fazer surpresa pra mim, vai dar na bota! Você acha que é o quê, filho? Eu acho que é, sei lá, tem uma surpresa só pra mim? Só pra você? Vocês não vão fazer nada. Não, só ficar lá com você. Tá, eu não faço ideia, filho. Juro por Deus. A gente vai tá indo no Hopi Hari, velho. Sério? Não. Mas você não tem nem ideia, né? Não quer nem dar um chute, velho. Não sabe nem o que é, nada, nada. Ah, mas não sei o que é. Mas o chute eu só dou na frente do gol, né? Quando eu faço. Mas, velho. Mas tipo assim, eu acho... Você não vai me levar pra conhecer a noção maromba? Ah, descobriu já. Quase. É? Depois você vai saber. Depois você vai saber. Depois você vai saber. O tarugo. Depois você vai saber, família. Tamo junto. Família, então daqui a pouco nós chegamos lá. Espero que o Bial goste da surpresa, né? Tomara que ele goste. E é isso aí, minha família. Vamos chegar lá. Já deixa muito like nesse vídeo, que é muito importante esse vídeo. A gente trouxe o Bial aqui com esse objetivo, né? Pra São Paulo. Então, cara, deixa muito like que deu trabalho e custou dinheiro. Porque os gurizinhos eu comi muito, cara. Nossa senhora, o que nós comem, sei lá, em 10 dias? Os caras comeram em 10 dias. Não entendi foi nada. Errei. O que nós comem? Em três meses. Em três meses os caras comeram em 10 dias, isso. É um quilo de carne por almoço, família. E ketchup. Nossa, esse aqui é ketchup, então. Bah, meu. O bagulho é louco. Mas é isso aí. Deixa muito like. Quando a gente chegar, nós volto com vocês, que a Kombi não tá subindo o morro. É os gurizinhos. Vamos! Aí, minha família. Chegamos, família. Chegamos no lugar. Chegamos no bagulho. O Kombi quase que não subiu o morro ali atrás. Vocês já vão ver qual que é o morro. Tamo esperando aqui a nossa pessoa, né, família? O cara que vai dar força pra nós. Fazer uma surpresa pro Bialzão. Cara do céu, Feio. O que você tá achando disso, Feio? Eu não sei, Feio. Eu não sei quem é, mas tem um cara envolvido, Feio. Tem um cara envolvido. Um cara brabo, família. Dois caras, na verdade. Dois caras, na verdade. Dois caras, na verdade. Dois caras, na verdade. Dois caras. Dois caras. Brabo, 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 bolado, bolado. Era um, agora dois, Feio. Não, sempre foi dois. Só que a gente esqueceu, assim. Tá. E agora? Pera aí, aguenta aí. Amor, o que que você acha? Como vai ser a reação dele? Vai ser incrível. Você acha? Todo mundo sabe, Feio. Um dos nossos caras. Um dos nossos caras. Já volto com ele, então. Beleza? Já volto te buscar. É o guri? Acho que tá. Ele falou pra subir ali. Acho que eu vou seguir você. Não, fica aí, fica aí. Não estraga a surpresa, família. Já volto aí, já volto aí. Mano, eu acho que o bagulho vai ser louco, família. Vai ser brabo. Vai ser brabo. Biel vai ficar... Meu, Biel vai se mijar inteiro nas calças. Vamos esperar ele aqui. Vamos esperar. Olha lá, olha lá. Olha lá o brabo. Olha lá o brabo. E aí, meu parceiro. Tudo bem, carai? Tudo bom. Como é que você tá? Beleza? Muito prazer, mano, Lucas. Tudo bem? Beleza? Estou gravando um videozão. Fazendo uma surpresa pro magrão. Vamos ali falar com o cara. E vamos ver qual vai ser, né, mano? Porque o cara canta o dia inteiro. É, mas manda bem. Manda bem, manda bem. O cara, porra, cabeça. Escreve da hora. Escreve da hora. Escreve da hora. Vamos ver qual vai ser a reação do cara. Olha, Biel. Chegou um dos nossos caras aqui. Chega aí, chega aí. Cadê o brabo? Caralho, Feio. E aí, mano? Suave, mano? Prazer, Feio. Como que você tá? Caralho, Feio. É o Rá, Feio? Caralho, Feio. Meu entrou em choque, Feio. Vai, dale, dale. E aí? Cara, a surpresa é a seguinte. Você vem conhecer o Rá, só. Caralho, Feio. Satisfação, mano. Tomar um cafezão com ele. Trouxemos uns pão com manteiga já, ó. Tá ligado? Um colchão já, se quiser dormir. Vamos tomar um suco de maracujá. Vamos encostar lá? Vamos encostar? Caralho. Vamos dar? Vamos dar, então. Vamos dar, então. Gostou, Pia? Gostou, gostou, gostou? Família, então, beleza. Daqui a pouco. Foi difícil chegar? Não, foi de boa. Só essa subida aí, que a Kombi quase peidou. Nossa, essa subida aqui até eu quase peidou. É. A Kombi quase não deu conta. É, quase não deu conta. Aí voltei, deu embalo e foi embora. E o gurizinho também dirige muito, né, cara? Então não tem jeito. Então, pera aí. Vamos lá, então. Hum, quando manda assim, hein? Não sei, hein? Vamos pegar nada aqui, celular? Não, só o celular. Nossa, aí eu tô com muita cara de sono ainda. Não, acho que não. Tá de boa. Deixa eu pegar a chave. Minha família, então vamos lá. Vamos começar a primeira parte dessa surpresa, família. Primeira parte. E vamos ver daqui a pouco o que que espera o Biel fez. Mano, vamos ver o que que espera o Biel, cara. Ele tá achando que ia só conhecer o cara. Mas, cara, daqui a pouco vocês vão ver qual vai ser. Beleza, família? Daqui a pouco nós voltamos com vocês. Vamos! Minha família, chegamos aqui numa padoca do Fabão, família. Falaram aqui. O Fabão é brabo no pão com requeijão. Bielzão, como é que você tá, Biel? Não sei, meu. O cara tá em choque, família. O cara tá em choque. Vai comer o quê, Biel? Nada, Fê. Tô nervoso mesmo. Você dormiu essa noite, Biel? Não dormi nada. E aí, Biel? Tá achando? Ó, mano, eu tô tomando um cafezão. Caralho, lançou logo uma 2 litros, Fê. Caralho, esse é o DJ Just, família. E aí, família, só no cafezão? Só no cafezão, brabo. E o Ra? E o Ra? Eu só tô no café com leite, só. O que que você acha do bagulho, Fê? O que que vai acontecer aqui? Ah, surpresa, né? Vai ter que acompanhar aí, né? Então demorou. E você, amor, o que que você acha? Vai se tremer todo. Vai se cagar inteiro? Trouxe cueca reserva? Pra quê? Trouxe cueca reserva ou não trouxe? Não. Só pra saber, só. Não, Fê. É que você vai voar, né, Fê? Você vai voar. Você vai viajar hoje de avião? É por isso. É, passo mal, pai. Viajar de avião, passo mal. O cara passa mal por tudo, Fê. Tá louco? O cara corre, passa mal. Viagem, passa mal. Joga bola, passa mal. Tudo passa mal, cara? Claro, né, Fê? Eu sou... sei lá, Fê. Família, vamos comer nosso pão com retejão daqui a pouco. Vamos lançar os bagulho massa aqui. Daqui a pouco vai acontecer. Daqui a pouco vai ficar... nossa, família. Eu tô... Cara, eu não sei, cara. Eu tô emocionado pelo Gabriel, cara. O Gabriel vai ficar... Mano, mano. Nossa, já deve estar suando no sovaco desde já, já. O cara deve estar suadíssimo, já. Mas, família, acompanha esse vídeo. Deixa muito like. É muito importante. Foi muito difícil. Como eu falei pra vocês, foi muito caro, família. Esses dois comem muito, família. Muito. E eles não deram um real pra comprar uma carne em casa. Eles só compraram coca. Só isso que eles compraram. Só isso que eles sabem comprar. Mas, família, foi muito caro. Família, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal e acompanha esse vídeo. Vai ficar pesado, pesado. Beleza? Então, acompanha. Vamos que dali. Chegamos aqui na casa do Ra, né, família? Vemos aqui dar comida pra Chiara, tá ligado? Primeiro, ó. Chiarona. Ela tava tossindo, mas acho que agora já tá bem... Agora tá zero já. E o Ozzy, né, família? O Ozzy tá aqui. A Letícia já sequestrou o Ozzy. Perdeu o Ozzy. Já era. Acabou. O que é um? Não, não inventa, não. Agora pronto. Vai ficar com febre já, querendo o cachorro. Piel, o que que você tá achando desse roletão? Eu tô achando massa, mas só que tem um porém, filho. O que que vai acontecer, filho? Agora, filho? Agora que vai acontecer o bagulho top. Você tem que falar logo, filho? Deixa eu só fazer uma pergunta. O Ra, aquele lugar lá que a gente vai é muito longe, cara? É. É longe? Tem que tomar cuidado pra não pegar trânsito. Aham. Se tiver trânsito aí... Tem que ficar com a bombosa. Um tempinho, um tempinho. Não, com a bombosa, a bombosa vai... Vai embora? Vai embora. Só buzinar, vai embora. Falar que é pastel. Foi a primeira, a segunda, ela chegou. Já era, chegou? Então fechou, família. Então é isso. Família, então a primeira parte já foi. Biel conheceu o ídolo dele, né, família? É isso que... É isso que importa, né, família? Realizamos o sonho do gurizinho. E agora é o segundo sonho, né, família? O sonho que ele fala que não quer, que ele fala não sei o quê. Mas, mano, trouxemos ele pra fazer uma surpresa braba, braba. Mano, eu tô me sentindo o Rodrigo Faro, juro por Deus. Juro por Deus. Agora só falta dar uma casa pra alguém, assim, uns móveis. Família, então é isso. Vamos pra segunda parte da surpresa pro Biel. E quem gostou desse vídeo, já mexe o dedo no like, que é muito importante. Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. E vamos pro lugar lá, porque, cara, mano, eu tô nervoso. Imagina o gurizinho quando vê o que vai acontecer. Beleza, família? Então até daqui a pouco. Vambora! Família, tamo indo, né? Vamos pegar aqui a combosa. Chega... Acabou de tomar café. É, vamos... Dá uma queimadinha nas calorias, né, não? Mas não é longe, né? Caralho. Mas eu sou gordão. Só um pouquinho, não. Mas mesmo gordão? É, aguenta, será? Tá? Mas qualquer coisa vocês me carregam? Não, pode ir. Ó, o Vini forte, ó. Ó lá, ó o Vini. É muito peso, pai. Mas a combi tá aqui, mano. É, cara. O que vocês acham? Não? Vamos pegar a combi, não? Nossa, mas já comecei a suar na Kisila já, Fê. Nada? Vamos conversando. Daí vai passando rápido. Como tá sendo a correria aqui em São Paulo? Cara, a correria tá muito louca, cara. Porque tipo, essa cidade, cara, é muito loucura. Entendeu? Loucuragem. Você vai sair pra comprar um bife, você gasta uma hora e meia. É, isso é muito trânsito, né? Isso é muito louco. Não, por isso que a gente vai a pé. Não, pra não pegar o trânsito. Pode parar, pode parar. Aí, cansou, chegamos. O cara já? Chegamos. Ô, louco, velho. Os caras me enganaram, Fê. Ah, os caras me enganaram. Olha a outra combi aqui, família. Olha a outra combosa. Só que essa aqui é a carroceria. Essa aqui é pra mudança, né? Estúdio do DJ DJ. Essa aqui é pra barra. Vamos dar ali então, família. Chegamos? Com licença. Aonde que nós chegamos? No estúdio, pai. No estúdio? Como assim estúdio, família? Ah, é o DJ DJ. Eu conheço ele, né, pai? Eu sei que você conhece. Mas estúdio, o que a gente vai fazer aqui no estúdio? Vem gravar música? Vou mostrar uma música brava pra vocês. Ah, porra. Olha lá. Quebrei o ombro do Pia. Vamos dar ali, vamos dar ali. Aí, família. Chegamos no bagulho. Cheio de caixa de ovo na parede, família. Olha as caixas de ovo, Fê. Olha lá. Essa é a brava, Fê. Chegamos no bagulho. Ué, fica à vontade, pai. Então, se vocês quiserem, deixa eu tirar esse negócio daqui, ó. Vai ficar mais espaço aqui. Chegamos no bagulho, Biel. Olha aqui, Fê. Eu quero o que ele vai lançar hoje, Fê. Vai ser bravo hoje, hein? O que a gente tá achando de curtir? Tá curtindo? Nossa, bagacete. Assistiu os bagulho? Tá da hora? Vou mandar gravar bravo agora. Brabo. Exclusividade. Exclusivo pra nós, Biel. O que a gente tá achando, Fê? Primeira mão. Primeira mão, Fê. Vamos ver a gravação do... Cagamos na cabeça, Fê. Ai, agora vai, hein. Vamos fazer as coisas do bolso pra ficar confortável. Que massa. E aí, Fili, a gente vai montar um beat pesado. Mano, eu nunca tinha visto um estúdio assim, como que funcionava, Fê. Nunca tinha visto, nunca tinha visto. E essas caixas de ovos? Será que é pra ir na feira? É pra... O cara compra ovo e pendura aqui porque é enfeite, Fê. É enfeite. Pô, imagina o tanto de ovo que não veio, Fê. Imagina, Fê. Caralho. Mas é ovo de rodor, rapaz. Catou a granja inteira, mano. Catou. Mano, imagina. São anos arrecadando ovos aqui, Fê. Pra construir um estúdio aí, foi uns 3 anos o monstro. Não era de ganar as espumas. 30 euros por 10 reais, rapaz. 30 euros por 10 reais. Pensa quanto é mundo? Imagina, deve ter dado o quê? Uns 14 mil, Fê. Não, vou falar a piada dos 14 mil pros caras. Não, vou contar a piada dos 14 mil pros cês. É que uma vez eu fui fazer uma conta, um amigo meu vende algodão doce. Aí ele comprou uma embalagem de algodão doce. Aí ele pegou e falou assim, Lucas, faz uma conta aí pra mim. Aí eu coloquei lá. Paguei, sei lá, 5 reais em 5 mil embalagens. Quanto que sai cada algodão doce? Aí eu fiz na calculadora e saiu 14 mil reais, cara. Não sei por quê. Aí ficou essa piada. É, cada um. É, é um investimento bom. É, daí ficou assim o bagulho. Ele vende 1 real e paga 14 mil. Não faz nem sentido. Falou, tipo assim, você não falou zoando, né? Não, eu falei de verdade. Porque saiu 14 mil ali, eu falei assim de bate e pronto. Daí... 14 mil. 14 pila. Imagina, não ia ver. Aí é por isso que a gente zoou 14 mil, entendeu? Então você vai lançar aquela braba lá, DJ? Vou lançar uma braba com os parceiros aí, ó. Então demorou. Então eu vou adorar pra vocês. É, isso é bom. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Vai virar a mão. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Acredita, seu sonho é possível Corre, vai atrás Então... Essa daí eu já conheço, pai? Você conhece essa? Ah, era exclusivo? Mas é porque ela exclusiva, é você que vai mandar pra nós aqui no estúdio do DJ Just agora. Você que vai gravar ali, tá show. Cantar o... Eu? Eu acho que você não ia... Não, mas eu não sei que você tá gravando ali. Chegou a hora, meu! Chegou a hora, pai! Não, não, não! Calma aí, 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 calma aí Explica pra ele. Ó, Biel, falei com o Rá, diretamente, falei, ó, tô trazendo meus irmãos e o Biel vai gravar a música dele, ele passa a música, escrevendo a música o dia inteiro, cantando a música o dia inteiro, o cara canta a música, enche o nosso saco o dia inteiro Cara, eu não sei nem cantar, feio. Fica com aquela bosta Fica ensaiando a aula, a videoaula todo dia. Não, deixa eu falar, cara, espera aí, eu não sei cantar, Feio, você vai lançar É por isso que você não sabe cantar mas o DJ Justin é brabo, família, ele é brabo, ele vai alinhar teu bagulho top. Vai dar ali um tratão na voz dele? Feio, chegou a hora, Biel! Chegou a hora, Biel! Vamos dar ali, Feio! Ó, o razão de... Vamos, eu falei com razão, Feio! Tá na mão do homem, Feio! Não vou ter coragem de... Vai sair de certeza! Não, eu já sou ruim, Pai, mas imagina agora... Não, você pode fazer assim, ó, MC Cadela Véia! Voz de Cadela Véia! MC voz de Cadela Véia! Vai, Pai! Mas, assim, deixa eu falar o seguinte Mano, tipo assim, eu tenho um pedaço, tá ligado? Eu, e por mim, é a música inteira mas posso te mostrar pra ver... O cara caguejou, olha lá! Olha lá, aceitou, Feio! Cagou na cabeça, então é isso, Biel? Aceitou? Será, mano? Realizando o sonho, então! Aê, caralho! Então fechou, é os gurizinhos? É os gurizinhos? Mas eu não tô confiante, Feio! Mano, é só, Dali! Mano, você canta o dia inteiro, todo dia! Você ensaia todo santo dia! Eu vou, pai, eu vou! Então vamos, Dali! Lança primeiro aquele, vai Galera Coração antes, rapidão! Lança, lança, lança! Igualzinho do cantor, Feio! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai Galera Coração! Vambora então, família! O Biel vai alinhar os últimos detalhes, então! Aceitou? Aceitei! Então vamos lá, família, o cara aceitou, Feio! O cara aceitou! Então vamos, Dali! Vamos começar a alinhar todos os ajustes aqui, que eu não entendo nada, mas vamos tentar ver o que acontece! O cara fez, eu vou cantar, né, pai? Então vambora! Vambora! Então, família, vambora! E daqui a pouco a gente volta com vocês, então! É os guris! Não, vou em busca do progresso, agradeço a Deus! Não, né, tá aí? Tá vendo que atropela o beat? Vai ter que arrumar pra encaixar e parar ali! Hoje eu acordei numa missão, vou em busca do progresso e com Deus na proteção! Entendeu? Aí já vai com... É, tá bom! É isso aí, isso aí, vai daí! É, aí já vai arrumando, colocando nas estrotas! A letra ficou pesada! Ah, a letra ficou pesada! Lá, lá! Vai esvergonhado, pai! Vai explodir aí, pai! Vai explodir, pai! Brabo, né? E refrão, aí repete depois! Isso, repete o refrão duas vezes, já é! Hoje eu acordei com uma missão, vou em busca do progresso e a meu Deus só gratidão! Todo dia é uma batalha diferente, é beat na palma da mão e na voz do funk consciente! Aê, caralho! Cagou na cabeça! Só vou te dar um truque, cachorro! Quando você for cantar, faz a força quando você vai no banheiro, vai! Cagou! 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 É pra dar mais... Se cagar vai limpar, pai! Tipo, beijo e pra Deus, beijo e pra Deus! Pra vir mais forte na banha! Bravo, bravo! Vai, faz a força de cagar agora, vai! Hoje eu acordei com... Hoje eu acordei com uma missão, vou em busca do progresso e a meu Deus só gratidão! Todo dia é uma batalha diferente, é beat na palma da mão e na voz do funk consciente! É, vai explodir, mano! Aê, minha família, tamo aqui gravando, já se passaram aqui uma hora e meia mais ou menos, né? Pra mais, né? Pra mais, é! Então o que aconteceu, o Bial já tinha música, só querendo saber exatamente como cantar, a letra não tava completa... A gente que fez esse bagulho, tá ligado! A gente ajudou ele, a gente ajuda ele sempre, manda os exáudios e tudo mais... Enfim, aí o Rá e o DJ Justin, cara, tão dando um trato na música! Mano, tá ficando muito bravo! Juro por Deus, tá ficando muito bravo! Então, cara, DJ Justin, tá aqui o contato dele na descrição e o MC Rá também, cara! Mano, as músicas do MC Rá, meu amigo! Ó, tô pra falar pros caras, tô falando pros caras, sem querer puxar sacos, nada disso, cara! Eu comecei a gostar de fãs por causa do Rá! Não, mas é verdade! Ele tem uns fãs, cara, que tipo assim... Mano, é consciente, cara! É poesia! É poesia! É o bagulho que arrepia! Cada música dele arrepia! É hino, é hino! É hino, é hino! Então, família, a gente vai terminar esse negócio daqui a pouco! Bial, a gente vai começar a gravar daqui a pouco, vai pôr o fone de ouvido lá onde? Vai começar... Vai pôr o fone de ouvido no ouvido e vai começar a cantar gravando, cara! Depois nós vamos lançar essa música! Cara, tá ficando muito pesado! Pesando demais! Mano, muito massa! Então, família, acompanha aí, deixa muito like! Cara, o menininho tá voando, família! O menininho tá feliz, família! É os guris! Subiu é bem esquisito em pé, né? Ele é meu grande! Ele é outro, né? Ele é meu! Quase não dá ali, velho! Pô, tem que aumentar mais aí, você acha, bro? Não, tá de boa! Aumentar mais a prateleira! Tem que chegar muito perto! Mas tem que subir a espuma! Ainda falei! Ainda falei pro meu pai! Acho que a altura tá boa, né, pai? Pelo menos ninguém vai... Vai chegar muito perto ou... mais ou menos? Um palmo, um palmo! Não, não! Se você ficar um palmo com esse bagulho aqui, não vai ficar muito bom, não! Hoje eu acordei com uma missão! Vou em busca do progresso e, oh meu Deus, só gratidão! Você tá gravando eu, hein? Eu tava brincando! Não, o outro aqui! Hoje eu acordei com uma missão! Primeira experiência do menino aí na frente do microfone! Canta aí! Fala aí! Pode? Nossa, meu Deus! Salveção, família! Agora na data! Não foi? Foi! Hoje eu acordei com uma missão! Vou em busca do progresso e errei! Minha família, finalizamos o trampo aqui, né, família? Quantas horas que a gente ficou aqui? Cara, muitas horas! Agora são 4 e 15, a gente tá desde as 11 e meia! 11 e 11 e meia! Cara, o que você acha, Ra? Vai ser hit, você falou? Hit, pai! Hit! Valeu a pena a experiência aí! Tamo junto! Tamo junto, cara! Sucesso na sua carreira! Tá ligado, você também, pai! Pô, que da hora, hein, mano! Ficou bravo! Ficou bravo! E logo, logo, é esse Ra em Balneário Camboriú? Claro, pai! Balneário Camboriú! Então, fechou! Falaram que tem quartinho lá para ficar... Quartinho, carai! Tá, pai! Você tá em casa, mano! Então é os gurizinhos! Vamos despedir do DJ, então! Obrigado, mano! Desculpa atrapalhar você, velho! Tamo junto, hein! Obrigado, parabéns pelo trampo! Tamo junto! Ó, família! Tão em boas mãos aí, hein! Tamo junto! Valeu, família! Tamo junto! Obrigadão, hein! Tamo junto, mano! Valeu, mano! Bom trampo pra vocês! Até mais! Minha família! Acabamos de lançar a Braba! Acabou! Acabou a gravação! Agora só faltam os últimos detalhes, os últimos reparos! Ah, fala aí! Como é que ficou a música, mano? Ficou fantástica! A moleque mandou muito! Não é não? Chegou com a letra pronta, só uns ajustezinhos na melodia, já ficou hit! Não é não, pai? Como é que fala? Fala aí, Bel! Cobaça! Curtiu? Eu não esperava, filho! Não esperava! Na minha visão, eu cantava mal! Eu canto mal! Não é na tua visão, na visão de todo mundo! É, na visão de todo mundo! Na visão do universo! Ele fez milagres, filho! Você, rapaziada, que tem o sonho de MC igual eu, família! Mano, é só entrar no primeiro link da descrição! Primeiro link, Gordão! Primeiro link! O WhatsApp, o Insta, tudo do DJ Justin! É só chamar ele que ele marca o horário! E o precinho, e o precinho? O precinho cabe no bolso, pai! O precinho é por lá, tá ligado? Se você tem o sonho de ser MC, que é aqui de São Paulo ou região, é só colar no estúdio do DJ Justin! E se não for, é só mandar a voz lá! Grava no outro estúdio, manda a capela pro DJ Justin e fala aí! E vai embora! E vai embora! Qualquer coisa que você precisar, é só mandar! Esse foi o vídeo, então! Espero que vocês tenham gostado! Ramílio, muito obrigado por assistir até aqui! MC Rafa, muito obrigado, mano! Tamo junto! Trampo foda desse cara, mano! Pô, e você é uma música nova dele! Só o pedacinho, pai! Solta um pedacinho, vai! Eu mereci, vou fazer por merecer! Dá um catelo pra minha rainha, aposenta a ver e deixa ela viver! A goma vou construir, ver meu catelo crescer! Quem torceu contra pode desistir, porque nessa altura não tem que fazer! Vai caralho! Manda demais, família! Família, vou falar pra vocês, eu comecei a gostar de fome por causa desse cara aqui, mano! O cara manda demais, família! Tamo junto, muito obrigado por assistir até aqui! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito! Se inscreve no canal! Deixa o like pra nós, que é muito importante! Se você não gostou, você já sabe o que tem que fazer, né? Me xinga nos comentários! Eu choro na Kombi depois, família! Até mais, vamos pro próximo vídeo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri